Quem te vê assim, monja, toda iluminada, não tem ideia do que você já aprontou na sua vida, menina. Cinco casamentos, o primeiro aos 14, teve uma filha, se divorciou naquele mesmo ano, foi presa por tráfico de drogas. Sua vida sapeca contribuiu para a sua decisão de virar monja? Ah, certamente. A minha mãe dizia assim, quantas vidas em uma só vida, né? Eu me casei muito cedo, é verdade, a minha mãe era superprotetora, eu queria sair de casa, acabei me casando com os 14 anos, me divorciei com 17, o ano que nasceu minha filha. Fiz várias peripécias na vida, eu fui ser jornalista, eu trabalhei no Jornal da Tarde, e nessa época houve um governo militar, houve colegas meus que foram presos, houve uma matéria minha que reescreveram completamente, destruíram um dos personagens, que me deixou muito magoada, essa é uma matéria que saiu assinada, e eu pedi uma licença, e uma licença para ir para a Inglaterra. E fui para Londres e eu estava muito curiosa a fazer experiências com LSD. O Timothy Leary, eu tinha ouvido muitas coisas sobre o Timothy Leary, tinha colegas meus de redação que tinham feito experiências, e eu comecei a procurar LSD em Londres e não tinha, e o pessoal dizia para mim, não se usa mais, isso é uma coisa antiga, você não vai mais encontrar. Mas eu não desisti, procurei, 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 aí fui numa loja de shows, chamava Roundhouse, numa periferia de Londres, nem sei onde era mais, mas eu sei que lá eu encontrei um grupo de pessoas, e comecei a fazer essas experiências. Para mim era uma experiência de entender o que é a mente humana, o que é isto, que você toma uma alucinógeno, que é assim que se chama, né? Hoje estão voltando a usar muito o LSD em pesquisas universitárias, inclusive para esquizofrenia. O Timothy Leary começou contra o alcoolismo, né? E eu tinha uma questão muito preciosa, que é o que é Deus? Onde está e como se manifesta? Minha mãe era católica, vim de uma família, estudei em colégio de freira, mas essa pergunta ficava em mim. Quando eu quis casar, minha mãe levou para a Europa, e lá na Capela Sistina tinha Deus com Adão dos dedinhos assim, né? Um retezinho. Eu falei, não, Deus não é aquele senhor saradão ali, né? Dando o dedinho para Adão. E essa representação não me cabe mais. E eu perguntava muito para mim mesmo, o que é? E eu falei para minha mãe, eu não vou mais à missa, porque eu não entendo. Naquela época, ainda mais, era em latim, né? Eu falei, eu não estou entendendo, não faz sentido, eu não estou acreditando, eu não posso. Ainda mais porque minha família era classe média, a carne que vinha para a mesa não era a carne que se comia na cozinha. E eu falava, vocês não estão fazendo o que Jesus falava, não tem coerência. Então, falei, não vou mais à missa. Falei, tem a ver alguma coisa diferente disto. Alguma coisa que se propõe a fazer e que não consegue. E essa minha crítica, eu acho que muitos de nós na adolescência, temos muito essa crítica aos adultos, né? A falta de coerência com o que prega e o que vive. E foi mais ou menos assim que eu comecei essa minha procura, essa viagem. E lá em Londres, isso se intensifica. Eu conheci dois jovens que estavam lá. Um deles era uma espécie de um líder espiritual de um grupo de escoceses, onde a gente fazia as nossas experiências de tomar o ácido. Alguns saíam para a rua e você sabia em casa o que estava acontecendo com o outro. Era uma coisa mais ou menos nesse nível que era a nossa... Não era para festa, não era para sexo, era para descobrir como é que a mente funciona.